A gente abre essa edição mostrando que um traficante jogou uma droga dentro do vaso sanitário para fugir da polícia. Eu abro com ele, André Laje, que tem todos os detalhes pra gente. Boa noite, André. Isso mesmo, Óbvio. Uma boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no JL. Esse traficante foi preso ali na quadra 508 do Recanto das Emas por policiais ali da 27ª Delegacia de Polícia. Segundo moradores lá, eles que fizeram uma denúncia anônima na 27ª Delegacia do tráfico de drogas ali na região. Então os agentes ficaram na espreita ali na região e conseguiram ver o momento em que esse traficante estava vendendo crack para uma outra pessoa. Eles foram atrás, esse homem fugiu, entrou dentro de uma casa e, como você bem disse, ele tentou jogar parte da droga ali dentro do vaso sanitário, mas ele não conseguiu destruir toda a droga. Os policiais ainda conseguiram levar ele e parte da droga para a 27ª Delegacia de Polícia. E a gente tem aí informações do delegado responsável pelas investigações. Vamos ver. Esse vídeo aqui da 27ª DP do Recanto das Emas prenderam um cidadão na quadra 508 por tráfico de drogas. O cidadão, com 35 anos, já tinha várias passagens criminais, como tráfico de drogas, porte de arma, lesão corporal e até homicídio. Detalhe que nós já havíamos prendido o mesmo cidadão há algum tempo no mesmo endereço e recebemos denúncias anônimas de que ele teria voltado a traficar naquela região. Fizemos, então, trabalho de investigação de campana e conseguimos flagrar o cidadão em atividade de tráfico de drogas naquela região, especialmente o crack e maconha. Agradecemos aqui a população de bem que tanto nos ajudou com denúncias anônimas que nos proporcionaram, então, o início das investigações e o desfecho com a prisão desse cidadão. Pedimos à população de bem do Recanto das Emas e Água Quente, regiões administrativas atendidas pela 27ª DP, que nos ajudem no combate ao crime, principalmente com relação ao tráfico de drogas, através de denúncias anônimas que podem ser feitas pelo 197, que é o distenúncio da Polícia Civil, onde nós garantimos o sigilo e o anonimato dos denunciantes. Isso, o recado está dado do doutor Fernando Fernandes.